Já vou, já vou, já vou, já vou logo avisando que eu não tenho namorado Cara, vou avisando que eu não tenho namorado DIN 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 Pode dar cima de mim Pode dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar cima de mim Pode dar cima de mim Pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e a sua Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e a sua Tá com ciúme, tá com ciúme Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assim É uma visão, é me deixei aqui no Youtube Outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico É putaria do comendo até o final Din, 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 pode dar cima de mim